O Centro de Atendimento Dom Luciano Cadom da Paróquia Cristo Rei em Ouro Preto realizou uma palestra sobre os benefícios do aleitamento materno. Confira detalhes. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional instituiu agosto como mês do aleitamento materno. Diversas ações em todo o país destacaram a importância deste ato de amor. O Centro de Atendimento Dom Luciano Cadom aqui da Paróquia Cristo Rei em Ouro Preto dentro da sua semana social realizou a palestra cujo tema foi o primeiro passo para a qualidade de vida que abordou este tema. Ao meu lado a nutricionista Cleia Costa Barbosa que vai nos falar mais sobre a importância do aleitamento materno. Olá, Cleia. Cleia, quais são as vantagens do aleitamento materno nos primeiros dias de vida de uma criança? O aleitamento materno é o primeiro passo para a qualidade de vida. Ou seja, quando a mãe dá de mamar para o seu bebê principalmente nos primeiros dias de vida, em meses ela está levando para ele todos os nutrientes que ele realmente precisa. O leite materno tem mais de 250 substâncias diferentes. Ou seja, nesse primeiro leitezinho que sai, que muita gente conhece como leite mais amarelado, que é o colostro, ele vai dar a primeira vacina do bebê. Depois vem o leite que a gente considera de transição e o leite maduro, que é o leite que a gente vê saindo mais facilmente da mama das mães. Até seis meses é só peito. Sem chazinho, sem água, sem outro tipo de comida, sem outro tipo de leite. Só o peito, mais nada. Sem feijão, tá, gente? E depois de seis meses a gente continua com o peito e alimentação caseira de boa qualidade. Até dois anos de idade ou mais. Quem define quando vai parar de amamentar também é só mãe e bebê. Cleia, muitas mães chegam a deixar de dar o seu leite dizendo que ele é fraco. Existe leite fraco ou forte durante a amamentação? Eu acho que, em primeiro lugar, nem é a mãe que fala isso, né? A gente que fala muito no ouvido é essa mãe, né? Essa indústria, essas propagandas enganosas que ficam chegando no ouvido da mãe como se ela não fosse capaz de amamentar. Então, em primeiro lugar, a mãe tem que se empoderar. Ou seja, se sentir capaz, saber que o leite dela é forte, né? E quanto mais mamãe, mais leite produz. E que o leite dela é o melhor alimento, a espécie específica para o seu filho. A chupeta, ela atrapalha o bebê durante o seu alentamento enquanto ele estiver mamando na mãe? A chupeta, gente, é a primeira mentira que a gente prega para o filho da gente. Ela é feita de borracha, bisfenol. Solta uma substância bisfenol que é cancerígena. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Além disso, essa borracha que a gente põe na boca do bebê para calar a boca dela, né? Ela também é prejudicial porque criança não chora à toa. Criança chorou, a gente tem que parar e perceber por quê. E não tacar ela na boca. Além de fazer a criança engolir saliva quando ela chupa chupeta, essa saliva vem com arzinho e isso aí dá mais cólica no bebê. Ou seja, prejudica a criança, faz com que ela tenha mais dores. Então, não há calma assim, porque depois vem piorando, né? Além de ser algo que vai prejudicar cada dentário. Muito mais do que dar o alimento para o seu filho, o ato da amamentação é um ato de amor, né? É um ato que aproxima ainda mais a mãe e a criança, não é isso, Clélia? Isso mesmo. Ou seja, esse mês de agosto, o negócio que você estava colocando, é o mês de a gente falar mais ainda sobre agosto dourado em todo mundo. E esse ano o tema é a amamentação, é aleitamento materno, construindo parcerias sem conflitos de interesses. Todas pela amamentação. Ou seja, quanto mais a gente tiver parceiros, e parceiros dignos, parceiros reais, melhor para a gente poder ter mães amamentando mais plenamente. Esses parceiros, gente, são os parceiros que não têm outros interesses, além de fazer, promover saúde para a mãe e bebê. Ou seja, não dá para ser parceiro, chamar parceiro, uma indústria que vende leite ou vende bico, chupeto e madeira. Essas não são os nossos parceiros nunca. O objetivo dela é outro. É lucro pela venda do seu produto. Então, vamos atentar para isso, vamos fazer realmente parceiros legais, como vocês da Top Cultura, para nós é um grande parceiro. o CADOM, que está aqui promovendo essas ações, as mães, os profissionais, os pais, os avós, que vão estar junto com essa mãe, fazendo com que ela se sinta cada vez mais capaz, mais amparada, para poder dar de mamar para o seu bebê, que é o alimento completo. O CADOM, que é o alimento completo.